Fala galera, canal Gigante, beleza galera? Deixa o like, compartilha, esquece o canal To aqui com o Crispim, que é o Crispim, se vê aí Crispim Os caras estão fazendo carne lá, vamos lá comer Vamos lá comer, deixa o negócio pra gravar outro dia Olha o Crispim Olha o Crispim Ele mandou eu vir aqui pra eu não jogar um água Vai ter que ver Aqui é só ver, Crispim Outra vez só É que você quiser jogar? É aí Crispim, é aí Crispim Ó galera, deixa o like Demorou então, vamos lá Crispim Crispim, vai humilhar o cara no canal dele Só isso, vai abrir Vamos lá Crispim Daquele jeito, no ângulo Em cima e embaixo, vamos ver Ih, esse que é o ângulo? Demorou, já passou longe aqui Crispim Diz que vai no ângulo, vamos ver se ele busca agora dessa vez Vai lá Crispim Gigante defendeu com a grande facilidade Gigante, ó louco Ó o Crispim, véi Bateu na massa, Crispim Ó, ainda bem que não foi Por boca, hein Vamos lá, Crispim, Crispim Vai tentar cobrir Ô louco Rebote Ih, que chute, hein Chutando a bunda de véia Opa, ó lá, Crispim Crispim, Crispim Chutou Opa, boa Gigante Gigante já vê ele todo acelerado, hein Vamos lá, Gigante Vai chutar, chutou Crispim defendendo a grande facilidade Jogou pra fora ali Vamos lá, Gigante Vai tentar pegar aí, cortou pra não dar rebote pra ele Chutou Ô louco, de defesa, Crispim Grande defesa, hein Olha lá, Crispim Olha lá, Crispim Demorou, hein Chutou, hein Longe, hein Gigante, você nem precisa ter ido nela, diga Olha lá Ô louco Vixe, arrancou o joelho, Gigante Olha lá, Crispim Quase que ele arranca a parede ali agora, hein Olha lá Chutou Boa Uh Lambeu a trave, hein Rebote Vamos lá Olha só, cara Ô louco Vamos lá Gigante Boa, Crispim Gigante, vamos lá Boa, Gigante Defendeu bem essa daí Chutou Boa Vamos lá Vai tentar o que ali agora? Achei que ia tentar uma bike? Não, não tentou uma bike Foi direto Boa Rebote, Crispim Rebote seu Vamos lá Vamos ver o que vai fazer ali agora, hein Agora é gol Agora é gol O Gigante tá bom no gol, Vi Tá Tá, você viu que ele deu umas defesas da hora lá Nos pote, boa Vamos lá Crispim Gigante Vamos lá Chutou Ih Tá falando pra você? Nem forçou ele lá, ó Oi Nem forçou ele Agora Vamos lá Só Só pra tentar meu chute É, só teste Primeiro é só pra teste Boa, deixa eu ver Olha lá Vamos ver, nem fez força pra ele, ó Gigante Chutou Opa, quase que cobre-se aí, hein Rebote O louco De primeira Rebote de novo Vamos lá Gigante O que ele vai fazer ali agora? Vamos lá Ô louco, Crispim Tirar o goleiro do MS2 Vou selar, hein Ó Vamos lá Gigante Chutou Louco, Giga Foi isso aí Que picudo Vamos lá Crispim Nossa, longe, hein Aí tá longe, tá no gol Uh, dava uma, hein Vamos lá Boa, Crispim Mais uma Cobriu Uh Achei que ia, cara Achei que ia cobrir Boa essa, hein Vamos lá Rebote Gigante Cruzou Chutou Da hora Essa merece um reflexão da hora Vamos lá De novo Foi boa Mais uma Tirou, tirou Não, não tirou Rebote Gigante Olha o gigante Tô mandando o pezão de acordo Boa, Crispim Uma vez Crispim Boa Boa, rebote Show de bola Olha lá, Giga Vamos ver, hein Gigante Gigante Nossa, gigante Ó, boa Vixe Gigante Uh Rapaz, mas lambeu, hein Como é que é? Não, não tem pé Ah, tá Vamos lá, Crispim Vixe Que bicuda, cara Tá, tá, tá Igual Zero a zero, né Zero a zero Zero a zero Só chutão também Gigante Boa, vixe Ah, Crispim Tua Vai lá, Crispim Rebote Sua vez Chutou e Rebote de novo Não, ele tirou Não foi Achei que ia dar um rebote teu ali agora, hein Gigante Vamos lá Boa, boa Essa trava aí Tá com sorte, cara Não é possível Olha lá, Crispim Vem lá, buscou ela Chutou e Facilidade pro Gigante Ali, hein Ah, você defendeu de boa Você precisou de pular Olha o que é sua, cara Gigante Crispim ali agora Ele tem que Esticar toda a coluna Pra defender Essa Vai, vai Tirou Tirou o rebote Chegou o rebote Gol 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 1x0 Olha lá, Crispim Daquele jeito, Crispim Daquele jeito Viva! Que beleza, cara Mais um replay massa nessa Essa é o replay da hora Olha lá, de novo Gigante Olha, Crispim tá de boa ali nessa, hein Chutou e... Ei, Crispim, você conseguiu cobrir ele aí Fica da hora Lá do outro lado Nossa Perdeu a bola Jack ali, pegando a bola ali, ó Na verdade, Crispim tá lá dentro, ó É isso É Que boa, Crispim! Cadê o Crispim? Homem-Aranha Homem-Aranha Não, salve aí, Crispim Homem-Aranha Olha, galera Voltamos pro jogo Está 1x0 pra mim Vamos lá, vamos lá Daquele jeito Gigante Ó Vixi Vambora Crispim Olha lá Começou a pegar Trave também agora, hein Olha lá, aê Boa Uh Olha lá, Crispim Vixi Que pica Ó Ah, Crispim, tá pegando bem também É É Loco Ah, era, né Era, né Ó Vixi Rebote, hein Vamos lá Tua vez Crispim, Crispim Vamos lá, hein Só ele ali Boa, e Vixi 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 Devolveu ainda tranquilo pra ele. Vamos lá. Crispim. Crispim. Cobre ele, Crispim. Cobre ele. Vamos lá. Pássio não. Vai lá, gigante. De uma vez. Daquele jeito. Oh, oh. Se não faz aquele ali, tinha que ir com o branceto de boa, hein? Se não bate lá atrás, já viria tranquilo. Vamos lá. Ih, de boa. Vai lá, gigante. Rebote. Boa. Mais uma, hein? Nossa, Deus. Balai. Boa, gigante. Foi esperto pra não deixar o rebote. Ei, de boa, Crispim. Daquele jeito, vai. Crispim. Cruzou, chitou, hein? O dono da chaga vai ter que pintar as duas traves depois, hein? Só arranca a tinta. Vamos lá. Crispim, Crispim. Preparou. De direita. Oh, boa. Olha, que defesa e que chute, cara. Vamos lá, gigante. Partiu. Chutou. É, ele tá com sozinha. Opa, segura, segura, segura. Bora. Boa. Crispim. Nossa. Que mergulho foi esse, Giga? Vai lá, de novo. Gigante. Crispim. Boa. Empate. Boa. Vamos lá, gigante. Sua vez. Boa. Um a um, não. Tá bonita, hein? Ah, Crispim. Você fez tão bem até agora, cara. Deu essa de graça pro Gigante. Ó. Deu essa de graça pro Gigante. Louco. Desmontou o gigante. Ó, sorte que ele também não pegou bem, hein? Desmontou o seu. Ó. Rebote. Você viu? Eu não vi, eu não vi, cara. E vou ter que vir no replay. Confira comigo no replay. Ó, a gente vira no replay e foi, hein? Vamos lá. O que foi? Bora lá, hein? Opa, boa. O que foi? O que foi? Escaro aí. Escaro aí com o quê? E aí, Crispim, e aí? E aí, Crispim. O cara te dando o que você fez aqui? Vou jogar, então. Eu e o povo, vou te sair? Artileiro. Vamos, velho. Vou jogar artileiro, então. Demorou. Vou jogar artileiro. Vamos lá, vamos lá. Eu começo o gol, beleza, galera? Então, galera, deixa o like, compartilhar no canal. E amanhã, artileiro. Sim, sim, já é bora. Falou, né? Falou, isso mesmo.